Os temores de um forte excesso nos mercados de cobre estão aumentando. Portanto, estamos pessimistas em relação aos preços para 2017. Viviane Lloyds, Macquarie Group. A maior empresa mineradora de cobre, a Codelco, do Chile, descreveu seu estado como a pior crise já enfrentada após o colapso dos preços do cobre. Qual é a sua avaliação do mercado? A nossa perspectiva para os preços do cobre está entre neutra e negativa para os próximos 12 a 18 meses. Durante os últimos cinco anos, os preços têm despencado. Mas no momento, a situação é mais encorajadora. Este ano, os preços têm se estabilizado em níveis acima de 4.500 a tonelada, porque a demanda chinesa melhorou em função da decisão do governo de liberar uma rodada de crédito no início de 2016, que estimulou a atividade dos setores de construção e infraestrutura, estabilizando os preços de todos os metais, especialmente o cobre. Durante os últimos anos, temos ouvido falar muito sobre um excesso de oferta, que, obviamente, teve um impacto negativo sobre o sentimento. Mas a demanda foi o principal fator para a estabilização dos preços. Entretanto, o acúmulo de projetos, especialmente os grandes projetos peruanos, implementados este ano, como Las Bambas e a expansão do Cerro Verde, estão aumentando cada vez mais a disponibilidade do material no mundo. Os temores de um forte excesso nos mercados de cobre estão aumentando. Portanto, estamos pessimistas em relação aos preços para 2017. Os fracos preços do cobre ainda estão afetando os negócios em todo o mundo, mas a BHP Billiton afirmou que sua perspectiva de longo prazo para o cobre é muito positiva. Você concorda com esse otimismo para 2017? Não me parece um ano positivo para a commodity, por causa do impacto de novos projetos no mercado. A nossa expectativa é de que a demanda chinesa desacelere em comparação com níveis atuais, apesar de ainda manter o crescimento, já que esse impulso da atividade foi provocado pelo estímulo ao crédito. O governo chinês não pode continuar injetando dinheiro na economia e vai ter que permitir uma desaceleração gradual. Nesse sentido, para 2017, 2018 e 2019, a nossa expectativa é de que os preços permaneçam estagnados em torno dos R$ 4.500. Entretanto, nós concordamos com a perspectiva de longo prazo da BHP em se tratando do final dessa década e o início da próxima, quando eventualmente teremos um déficit no mercado de cobre em função da falta de projetos sendo implementados no final desta década. Quais são os principais indicadores com potencial para afetar os preços do cobre no curto prazo? Nós vamos monitorar os dados de importação da China e a nossa expectativa é de que haja um recuo. Mas queremos observar o que vai acontecer com as importações de cobre concentrado para termos uma ideia do quão grande a disponibilidade e também a demanda pelo material na China. Nós sabemos que a capacidade no país está aumentando e um dos indicadores disso serão as importações do cobre concentrado. Obrigado, Viviane. Continuem conectados à Ducascope TV para mais atualizações. Até mais!